Os 55 deputados eleitos em outubro de 2018 assumiram seus mandatos na tarde desta quinta-feira. Foi durante sessão solene de posse da 55ª Legislatura, realizada no plenário da Assembleia Legislativa. O governador Eduardo Leite, presidentes de todos os poderes e autoridades, participaram da cerimônia. No final das contas a agenda não é do governador, é uma agenda de Estado. É por isso que a gente tem exercido com muito respeito a Assembleia Legislativa, o protagonismo que ela tem, o diálogo para construir as soluções que vão atender o povo gaúcho. A Assembleia, o parlamento, que hoje se instala essa nova legislatura, vai ser protagonista no futuro do Estado, na decisão sobre o futuro do Estado. O quadro financeiro do Estado é muito sério. O Estado gasta mais do que arrecada. Só para dar um exemplo, se nós zerássemos o jogo hoje, se todas as dívidas estivessem liquidadas, pagas, o orçamento e as receitas que nós temos de perspectiva para o exercício de 2019, são insuficientes de um bilhão e meio de reais para cobrir todas as despesas contratadas e muitas delas obrigatórias. Então a reformatação disso depende da Assembleia Legislativa, que a Assembleia Legislativa é protagonista nas alterações do Estado. Na sessão, o deputado Marlon Santos se despediu da presidência da Assembleia. Assumiu o novo presidente, o deputado Luiz Augusto Lara, e a nova mesa diretora, num acordo pluripartidário entre as bancadas. Mais do que marcar posição, nós temos que gerar resultados. O Rio Grande do Sul não tem mais tempo para que a gente fique fazendo belíssimos discursos, invocando palavras bonitas e não resolvendo o problema dos hospitais, dos servidores públicos, não resolvendo os problemas estruturais do nosso Estado. E simplesmente jogar isso para as costas do Poder Executivo, como se o Poder Executivo fosse uma ilha, não é mais permitido e não é a vontade dos deputados e das deputadas dessa legislatura. A primeira vice-presidente da mesa é a deputada Zilá Breitenbach, e o segundo vice, o deputado Vilmar Zanquin. A audiência é a deputada Zilá Breitenотри影 Gooigiên. Vêm Mare Henrique. A míra é a deputada Zilá Breiten kommissão de很好 minutes. Vêm Próximo송. Amém? A gente患al raia desde 3 cruzadas. A psíj.